Fala pessoal! Bom, gravando esse vídeo aqui pra falar pra vocês um pouquinho a respeito exatamente do tema de gordura saturada. Então só pra vocês entenderem, eu vou tentar trazer isso pro linguajar do público leigo, pros leigos entenderem um pouquinho por que dessa toda discussão, o que que tá acontecendo e por que que teve esse editorial hoje aí que saiu no dia 17 de junho que eu acabei de postar, que o Vitor também já fez um post a respeito de gordura saturada e por que que é importante isso. Então, isso aí é uma coisa que tá com certeza na cabeça de muita gente. Eu acho que muita gente pensa que até hoje, infelizmente, que a gordura saturada, que a gordura em si é o que entope as artérias do coração. Você viu ali que teve uma pessoa falando, ah, se gordura não entope o coração, é o brócolis que entope. Bom, a pessoa tentou ser agressiva e aí é falta de conhecimento, na verdade, e por isso que eu tô aqui pra explicar pra vocês um pouquinho. Quando que surgiu tudo isso, né? Surgiu lá na década de 70 com um pesquisador norte-americano chamado Ansel Keys e que ele fez uma correlação através de um estudo que foi extremamente mal feito, hoje em dia a gente sabe disso, onde ele pegou mostrando que os Estados Unidos eram o maior consumidor de gordura e por ele ser o maior consumidor de gordura e se infartava mais, e por se infartar mais consumindo mais gordura, se acreditava que a gordura entupia as artérias do coração. E desde então, de lá pra cá, ficou essa verdade absoluta dentro da cardiologia e da medicina, onde as pessoas deveriam evitar as gorduras pra evitar ter um infarto, né? O fato é que depois de um tempo, principalmente nos últimos, vai, 10 anos, 15 anos, os estudos começaram a ser feitos de uma maneira prospectiva, ou seja, daqui pra frente, tentando avaliar o que que acontecia com os indivíduos de uma maneira prospectiva. O que antigamente era feito? Antigamente, os estudos eram observacionais e retrospectivos. Então, ele pegava as pessoas, perguntava-se, olha, o Fulano, o que você comeu no último ano? Quanto que era, mais ou menos, a sua ingesta de gordura no último ano? E aí, através desse questionário, eles chegavam a uma conclusão de que quem consumia mais gordura infartava mais, tá? Os estudos mais recentes, eles foram feitos da seguinte maneira, eles pegavam daqui pra frente e começavam a avaliar aquela pessoa, assim, diariamente, o que que ela tá comendo, se ela come mais gordura, se não come mais gordura, se isso realmente afeta o coração ou não. Então, o que que tá sendo visto e o que que é importante vocês entenderem? Quando as pessoas deixam de consumir gordura, qualquer gordura, eu não tô falando de gordura saturada, poliinsaturada, nada disso por enquanto, qualquer gordura pra consumir mais carboidrato, ou seja, trocar gordura, trocar comer gordura por comer pão, comer açúcar, comer carboidrato simples, é uma pior das ideias. Então, isso aí tá bem demonstrado e ninguém nem discute mais a respeito disso, tá? Então, trocar gordura por comer açúcar é uma péssima ideia, tá? Aí, o que que vem sendo estudado? Será que, então, trocar gordura, principalmente a gordura saturada, o que que é a gordura saturada? Só pra vocês entenderem. É a gordura que tá mais presente na manteiga, no bacon, no óleo de coco, na picanha, na carne, na barriga de porco. Então, essas gorduras saturadas por gorduras poli e monoinsaturadas. Será que é uma boa ideia? E aí, alguns estudos demonstraram que poderia ser uma boa ideia, tá? Estudos observacionais também. Só que quando você vai avaliar os estudos que são feitos randomizados ou retrospectivos daqui pra frente, eles não demonstram essa vantagem. Então, não existe na literatura médica nenhum estudo embasando que o consumo de gordura saturada, ou seja, essa gordura de fonte animal, deva ser reduzida pra você evitar desfecho cardiovascular. E esse editorial que eu publiquei agora aí, né, no Stories, ele veio, e que o Vitor fez um post também a respeito, ele veio exatamente falar sobre isso. Ele é um editorial, um embasamento científico, onde ele faz uma retrospectiva de todos os artigos científicos, demonstrando que não existe embasamento científico pra gente poder chegar à conclusão de dar a seguinte orientação pro paciente. Olha, para de comer gordura saturada, porque a gordura saturada entope as suas artérias. Então, isso é uma coisa que tem que ser... Cara, eu já fiz o meu teste genético. Então, eu sei que eu tenho um polimorfismo genético, onde a minha metabolização da gordura saturada não é muito bem feita. Então, eu tenho que ter, sim, cuidado com a minha ingesta de gordura saturada. Mas isso é individualizado, tá? São o que realmente vão causar a doença cardiovascular esses LDLs pequenos e densos, tá? O que esses estudos têm demonstrado? Quando a pessoa consome a gordura saturada, o que aumenta, na verdade, não é esse subtipo aterogênico. Está aumentando as partículas de LDL, então o número total do LDL aumenta. Mas o que acaba aumentando são os LDLs maiores e menos densos, que, na verdade, não são aterogênicos. Então, apesar do número do LDL subir com o consumo de gordura saturada, aparentemente, na maioria das pessoas, então a gente tem que individualizar isso, a maioria das pessoas se beneficia desse aumento do LDL porque são partículas não aterogênicas, e não as partículas mais aterogênicas. Tá bom, Túlio, mas como que eu vou saber isso? Cara, só tem um jeito. Fazendo o que eu chamo de medicina de precisão. O que é a medicina de precisão? O que é que eu defendo aí que a gente deveria desfazer, que é o que eu faço comigo, por exemplo? Cara, pegar, fazer um exame genético, ver se realmente essa pessoa tem um polimorfismo de metabolização de gordura saturada de cadeia longa, se ela é uma pessoa que se dá bem ou não com gordura saturada de cadeia longa, se possível, medir os subtipos do LDL dela para saber o tamanho médio desse LDL, para saber se as partículas são aterogênicas ou se não que são aterogênicas, para saber se, por exemplo, se eu, ao introduzir uma dieta, por exemplo, rica em gordura saturada, se esse paciente passa a oxidar mais, então eu posso ver a taxa de oxidação do LDL desse paciente. Enfim, eu tenho vários mecanismos que eu posso agir na medicina de precisão para poder definir se esse paciente realmente está se beneficiando ou não. Mas enfim, eu aprofundei muito no tema. O que eu quero deixar para vocês claro, e que eu acho que é importante passar de recado para a população, porque quando a gente fala aqui, a gente não está falando para o indivíduo, eu não estou falando para você, em específico, que está aí do outro lado. Eu estou falando para todo mundo que está me assistindo aí do outro lado. Então, de maneira geral, de maneira geral, para a população, baseado nos estudos mais recentes, e esse artigo vem mostrando isso, as pessoas podem consumir gordura saturada, porque ela não tem correlação com doença cardiovascular. Isso é o que a maioria dos trials vem mostrando, é o que a maioria dos estudos vem demonstrando, e a gente tem que perder esse medo de que gordura entope a artéria, tá? Opinião minha pessoal, tá? Claro que se você trocar a gordura saturada por gordura poli ou monoinsaturada de boas fontes, você está fazendo um bom negócio. Por quê? Olha só, você está trocando a gordura saturada em excesso, não estou falando para você não consumir a gordura saturada, não. Estou falando para você não consumi-la em excesso, e ao trocar essa gordura saturada, não trocar por carbo, trocar ela por gordura poli e monoinsaturada, você trocar ela por gorduras poli e monoinsaturadas, não refinadas. Então, jamais trocar, por exemplo, a picanha, o bacon, a manteiga, por, por exemplo, óleo refinado. Ah, óleo de soja, óleo de milho, margarina, margarina nada mais é do que um óleo vegetal ultra processado. Então, a ideia não é essa, a ideia é, vamos trocar então esse tipo de gordura saturada, por exemplo, por abacate, azeite de oliva, óleo de gergelim, azeites, óleos vegetais extraídos a frio, peixe, enfim, oleaginosas, vamos trocar então por fontes de poli e monoinsaturado, suplementação de ômega 3, que são fontes benéficas para o nosso coração, para o nosso sistema cardiovascular, aí eu acho que vale a pena, aí é uma troca inteligente, eu acho que é uma troca que pode ser feita, mas também não deixar de lado o consumo da gordura saturada, porque o consumo da gordura saturada, também é benéfico para o nosso organismo. Claro, que vocês tem que entender uma coisa que é fundamental, quando a gente fala, por exemplo, de comer gordura saturada, e comer gordura poli e monoinsaturada, por exemplo, na picanha, a gente sabe que ela, por exemplo, tem a gordura que ela é predominantemente saturada, na manteiga, na banha, na barriga de porco, a gente sabe que é predominantemente gordura saturada, só que existe também nesses mesmos alimentos, gordura mono e poliinsaturada, então você não está comendo exclusivamente gordura saturada nesses alimentos, mesma coisa vale para quando você vai consumir a gordura que você acha que é só poli e monoinsaturada, então por exemplo, o azeite de oliva, a oleaginosa, as castanhas, o peixe, a predominância pode ser de gorduras poli e monoinsaturadas, mas também existem gorduras saturadas ali no meio, tá? O que a gente tem que deixar bem claro é, quando a gente fala de gordura, existem gorduras que fazem mal sim, e aí você tem que saber, você tem que saber quais são essas gorduras que fazem mal, são as gorduras hidrogenadas, então essas gorduras trans, gorduras hidrogenadas, presentes em produtos alimentícios, essas realmente são terríveis para a sua saúde, e aí todos os estudos mostram isso também, então consumir gordura trans, gordura hidrogenada de modo algum, tem que ser zero, a gente tem que ser radical nesse aspecto, e a gordura vegetal refinada, também já existem estudos randomizados, um estudo randomizado que foi feito, por exemplo, com óleo de milho refinado, mostrando aumento de mortalidade, ao consumir esse óleo de milho refinado, então a gente não pode, de maneira alguma, estimular a população a consumir, esses ômegas 6, que são os ômegas refinados, que são produtos inflamatórios, então a gente não pode, de maneira alguma, consumir esse tipo de gordura vegetal, qual que é o grande problema? Esse tipo de gordura vegetal, ele está predominantemente, também nos produtos industrializados, então se você limpar da tua alimentação, produtos industrializados, e aí eu incluo, obviamente, os óleos refinados, que são extremamente industrializados, junto com, por exemplo, biscoitinho, pãozinho, aquelas coisinhas recheadas, que todo mundo acha que é delicioso, aquilo ali é riquíssimo em gordura saturada, em gordura, perdão, em gordura trans, outro exemplo, sorvete, principalmente que é sorvete de maquininha, que o pessoal chama de sorvete italiano, aquilo é uma bomba de gordura ruim, então vocês tem que tomar esse tipo de cuidado, se você tiver cuidado com essa fonte de gordura, o resto você pode consumir tranquilamente, então, o que a gente tem demonstrado é, banha, manteiga, bacon, linguiça, picanha, dá para consumir, claro que, com as proporções individuais, e não tem nenhum estudo, demonstrando que isso, na população geral, cause doença cardiovascular, lembrando do adendo que eu fiz, individualizar sempre, e se possível, a gente ter esse tipo de cuidado, beleza? Quis fazer esse vídeo aqui para vocês, porque, é uma polêmica, é um monte de gente falando um monte de coisa, e as pessoas hoje em dia, elas estão muito polarizadas, então a gente vê essa polarização, tanto na política, quanto em ambientes religiosos, de time de futebol, e isso acaba vindo também para a nossa saúde, então tem aquelas pessoas que defendem ferrenhamente, por exemplo, uma dieta paleolítica, tem aquelas pessoas que defendem ferrenhamente, uma dieta low carb, tem aquelas pessoas que ferrenhamente, tem a ideia de que não, a gordura faz muito mal, e a gente não pode consumir gordura, está faltando, é bom senso, bom senso para todo mundo, e em todos os aspectos da nossa vida, a gente não pode ficar polarizando todos os tipos de assunto, a gente não pode ficar tendo que ter sempre polêmica, 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 discussão, 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 a gente tem que falar o que a literatura mostra, a gente tem que falar o que, a gente tem que demonstrar realmente para a pessoa, e tentar cuidar da saúde dessa pessoa, ou de qualquer tema que seja, beleza? Esse foi o meu recado de hoje para vocês, não brinque com seu coração, quis gravar esse vídeo com o maior carinho, para vocês entenderem um pouquinho a respeito desse tema, tão controverso e difícil de compreensão, porque falar que gordura não entope as artérias do coração, realmente é difícil de muitas pessoas entenderem. Se quiser se aprofundar nesse tema, se quiser entender isso melhor, eu e o doutor Vitor Sorrentino, a gente tem um curso que chama Saúde no Coração, www.saudenocoração.com.br, onde a gente vai explicar a origem das doenças cardiovasculares, como que elas ocorrem, o que é a inflamação sistêmica crônica, por que isso realmente deve ser combatido, por que isso causa a placa de ateroma, então a gente aprofunda isso, no linguajar para leigo, e foi feito para leigo, então é 100% para o público leigo, qualquer pessoa consegue entender aquilo ali, sendo da área de saúde ou não sendo da área de saúde, onde a gente falou no linguajar muito tranquilo, e para as pessoas entenderem e realmente poderem mudar os hábitos, e lá a gente explica como mudar os hábitos, quais os melhores suplementos, quais os melhores alimentos, como que a gente pode fazer atividade física, enfim, a gente aprofunda nos mais variados temas, a gente fala sobre deslipidemia, consumo de gordura, hipertensão, diabetes, infarto, AVC, enfim, a gente fala sobre tudo lá, e ficou muito bacana, tem uma parte de saúde mental, sono, estresse, gerenciamento de um monte de coisa, enfim, esse é o meu recado de hoje, eu já fiz o jabá aqui no final do vídeo também, que nem era o intuito, mas foi feito, beleza? Não brinque o seu coração, até a próxima!